Música Agora a gente já pode dizer qual é a novidade? Já pode dizer? Pode, é claro. Pode. Ora, eu quero dizer a vocês que eu e Monique somos parceiros nessa novidade. A novidade, essa nossa grande repórter, jovem, linda repórter, está grávida. É, está grávida. O marido dela conseguiu, depois de muito tempo de luta, conseguiu. Música Música Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudaram Pois um ano partir E saudade sente Estará sempre Saudações galera Hoje é dia 8 de abril de 2010 A Larinha hoje está sorrindo Está feliz A Larinha hoje está completando 3 meses de vida Cada dia mais linda Cada dia mais linda, mais desperta Mais sorridente Já é sorriso para a mamãe, né? Faz a luz Vem 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 que agarram minha mão coisas grandes eu sei que farão você não é meu é um presente de Deus e o futuro está em suas mãos vou guardar minha liberdade as lembrensas de amor as lembrensas de amor as lembrensas de amor que saudade sente estará sempre em teu coração Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Mais perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai O 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 Pai Amada do Pai, alguém igual a você, não veja mais Princesa, princesa, aos olhos do Pai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amada do Pai